E aí galera, galera já começou as buscas aí ao novo Lázaro, parece que esse vai ser pior do que o anterior Eu postei um vídeo aí no canal e o pessoal comentou muito falando que esse é pior porque esse atentou contra a própria família E isso o Lázaro Barbosa não fez, realmente é verdade Galera, venho com novas informações aqui para vocês, mas antes eu peço que deixe seu like e se inscreva no canal Você não paga nada por isso e ajuda bastante Então galera, as novas informações que temos aí sobre o novo Lázaro, até a região é a mesma Goiás, ele também trabalha em uma chacra e fez esses crimes na área rural de Goiás Então galera, as novas informações sobre o Wanderson Mota Protássio, o novo Lázaro É que ele acabou de invadir uma fazenda, atentou contra a vida do fazendeiro e tentou abusar da mulher do fazendeiro Então ela reagiu e ele deu um disparo atingindo o ombro da mulher Não temos informações sobre o estado de saúde da mulher Mas o que sabemos é que a polícia está investigando as imagens de uma câmera de segurança que foi encontrada nessa fazenda onde ele invadiu E tudo que for passar sobre esse caso estaremos atualizando aqui no canal Pedimos que deixe o seu like e se inscreva no canal, comente e compartilhe Obrigado a todos e valeu!